A porta da casa mais simples que o anjo da guarda entra A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é você Mais perto de ti, Senhor Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, sou pai em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto da noite, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar E não me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, sou pai em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Me tira o medo Me faz dizer, Moisés, sou pai em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Até te encontrar Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto Com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira O medo E me faz dizer Moisés Subra o meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você O que me faz tremer As pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você É tudo sobre você, Senhor É tudo sobre você, Jesus Muito obrigado pelo seu sacrifício, Pai Muito obrigado, Deus A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede é você 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 Tchau.